Informativo Mundial das Missões Saudades de Deus Quando foi abandonada pelo marido, Cecília sentiu-se devastada. Ela lutava contra um câncer e não entendia a decisão do marido. Sua mãe a culpava porque ela havia se tornado adventista e não bebia com o marido e nem ia em boates. Cecília conseguiu vencer o câncer, mas deixou de frequentar a igreja por causa de um emprego. Eu segui minha vida determinada em criar meus filhos e por isso fui trabalhar, mas decidi deixar a igreja porque o emprego que havia conseguido necessitava que eu trabalhasse no sábado. Mas eu vivi uma vida muito amargurada. Os anos se passaram, mas Cecília permaneceu amargurada com o divórcio do passado. Foi então que ela encontrou a rádio no Evo Tempo e gostou da programação, ainda mais depois que descobriu que era uma emissora da Igreja Adventista. Certo dia, ela ouviu o anúncio de uma inauguração de uma igreja adventista perto de sua casa e foi ao local. Era a Igreja Adventista do bairro Góes. Cheguei na igreja, me senti feliz e depois de quatro meses fui batizada. Eu estou feliz por haver encontrado Jesus. De volta à igreja, Cecília agora deseja que seus filhos aceitem Jesus. E para sua alegria, uma filha já foi batizada. A Igreja Adventista de Góes, aqui em Montevidéu, no Uruguai, se reúne neste local. E este local foi comprado com a sua oferta missionária de 2016. Você ajudou esta congregação. Você ajudou Cecília a voltar aos braços do Pai. Agradeço muito as pessoas que com suas ofertas puderam construir essa igreja que conheci graças a Deus. Parecia que tudo estava sendo feito para que eu pudesse voltar para a igreja. E as pessoas que me assistem, por favor, coloquem o seu grãozinho de areia na salva para que outros também conheçam a Deus. Para que as ofertas missionárias ajudem muitas outras pessoas ao redor do mundo e essas ajudem outras. As ofertas são isso. Graças a Deus que temos as ofertas para construirmos igrejas e templos e assim mais pessoas possam conhecer a Cristo. Nossas ofertas neste trimestre virão mais uma vez para a América do Sul. Entre os projetos beneficiados está uma igreja em Pucalpa, no Peru. Essa igreja será construída no bairro Iarina. O local também servirá como um centro de influência, usando o método de Cristo para alcançar as pessoas. O bairro é humilde e, por isso, a assistência social que será oferecida pela igreja será bem relevante. Sejamos liberais! O bairro é humilde e, por isso, 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 o bairro é